E aí, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje é sábado, 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 eu amo o dia de sábado, gente, eu não sei porquê, eu acho que é porque eu gosto muito do domingo Aí o sábado tá próximo do domingo, então assim, já tá me dizendo que tá perto, acho que é por isso que eu gosto São meio dia, eu arrumei mais ou menos a casa, não fiz muita coisa não, sabe, porque também não tinha muita coisa pra fazer E agora eu estou saindo com o Eloá, porque a gente vai lá pra casa da minha mãe É, a gente sempre vai no domingo, mas hoje a gente quer ir no sábado também, fazer uma visita pra ela Ela ligou perguntando como a gente estava, que a gente não foi lá nem um dia essa semana E eu vou lá, vou almoçar lá com o Eloá, meu esposo quando chegar do trabalho vai pra lá também Vou passar o dia lá, gente, eu vou gravar um vlog, mas não é nada demais, assim, é só um sábado comum, como outro qualquer Vamos pra casa da Bisa Você gosta de ir pra casa da Bisa? Pra casa da Bisa Fala assim, eu gosto Ela fica toda animada quando vai pra lá Porque ela é a casa da minha avó, mora a minha avó e a minha mãe A minha avó é a bisavó dela, né? E ela já chama, assim, de Bisa Quando ela chega lá, ela fala, Bisa É tão fofa Vamos? Vamos? Vamos passar no mercado antes que eu vou comprar Eu vou comprar Deixa eu ver o que eu vou comprar, nem lembro mais Até esqueci, gente, o que eu vou comprar Que é isso Eu nem fui no mercado que eu ia, porque eu esqueci que eu ia comprar Já ouviu isso? Esqueci Esqueci o que eu ia comprar Depois, quando eu me lembrar, eu vou lá Lolo, tá na casa da Bisa? Cadê a Bisa? Ela fica riquinha aqui Vem do mercado, vem do mercado, a gente esquece que ficou Vai comprar É Vem almoçar Como ela é chique Vai, Lolo, joga bola, Lolo Joga Vai, vai pegar Vai Joga Vai pegar Joga pra mamãe Joga pra mamãe Vem cá Vem cá Mostra aqui pro pessoal que você sabe contar até 15 Vem, vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Parou? Cinco Seis 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 Oito Nove Dez Doze Doze Treze Quatorze Quize Você ficou com vergonha? Olha pra cá Ficou com vergonha? Cadê a formiguinha? Onde tá a formiguinha? Sumiu Sumiu? Cadê? Vamos procurar ela? Olha aqui, Lola Quantas formiguinhas Olha no chão Muitas formiguinhas Olha, Lola Não dá pra ver não Na câmera Não dá pra ver Mas tem muitas formigas aqui Calma aqui, ó Corre, corre, corre Joga a bola pra mamãe Joga Vai Chuta Chuta a bola Quer a florzinha? Quer a florzinha? Não pode pegar a florzinha É porque aí É a casinha dela A gente não pode tirar da casinha dela Ela tá descansando Dá um cheirinho nela, dá Na florzinha Dá um cheirinho Na flor, Lola Não, essa daí não Aqui, ó Essa aqui, ó Ó Dá um cheirinho na flor Ela quer cheirar do chão Não arranque não Só cheira aí Cheira aí Oh, meu Deus Ela quer pegar do chão Mexendo na terra Por isso que ela gosta de vir pra casa da vó dela, né, Lola? Porque tem coisas diferentes Mostra aqui, ó, flor Deixa eu ver Você sabe o nome dessa flor? Toma a bola Vem cá, deixa eu ver Vem cá Vem cá Mostra pra mamãe Deixa eu ver Hum, cheira Hum, cheira Deixa eu ver 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 Fala assim Cheira, gente Dá uma cheiradinha Que cor é essa, Lola? Fala rosa Cor de rosa Rosa Isso Muito bem Cantando Quem tá cantando? Cantando Canta uma música Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Dã-dã-dã-dã Um, dois, três, quatro Muitas florzinhas Olha, Lolo Olha que linda Olha essa vermelhinha Que linda Fala assim A casa da minha avó é linda, né? Tem muitas flores aqui Olha que linda Olha Eu não sei o nome de nada Deixa eu te falar, Lola Eu acho muito lindo Olha essa aqui Isso aqui tá murcho, eu acho Ou não, não sei Ou é assim Nossa, que vermelha Eu não sei Olha que linda Ai, que linda Vamos ver a outra ali Olha, Lolo Que linda Olha, tá com o bicho Tadinho da flor Tem mais aqui, ó Tem mais aqui, ó Olha Olha Que linda, Lola Tem mais um ponto aqui Outra aqui Mas que jardim lindo Olha Já foi mais bonito, né? Olha desse lado Olha Esse lado Olha Essa folha é muito bonita Ela é Não sei o nome dessa cor Uma cor Que o povo pinta cabelo Dessa cor Mas eu não sei o nome Muito bonita Muito bonita mesmo Ali tem mais, ó Bela Tem mais Porque tá sol Aí fica tudo escuro Preto Mas ela é vermelha Ela é um vermelho assim Um vinho Sei lá É uma folha bem bonita Linda, né, Lolo Isso aqui é de fazer chá Não sei o nome disso Tem um cheirinho de chá É, é de fazer chá Alguém aí sabe o nome Coloca aí nos comentários Pra eu falar Que eu sou Completamente ignorante Nesse assunto Esse aqui também Tá com medo Tá com medo de que, mamãe? Tá com medo Linda Essas folhas Olha, Eloá Que linda Que maravilha Né? Maravilha Agora isso aqui, gente Isso aqui é poeira, ó Isso não é da folha, não Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo? Ela é lisa Ela é linda Ela é linda e lisa Só que Tá tendo uma obra aqui Que fica sujando a flor Mas a minha mãe, ela Ela lava todo dia Lolo Ela tá agarrada comigo aqui Morrendo de medo Tá com medo de que? Com medo De que? Com medo De que? Fala com a minha mãe Ai Ai, que medo Aqui nesse quintal Tem mil e uma coisas a mais É uma farmácia, né mãe? É, é farmácia Agora eu vou mostrar E a minha mãe vai falar aqui Que que é o que Que eu não sei Isso aqui é o que? Essa folhinha Isso é a ruda A ruda Pra que que serve? Não sei Ela falou que é pra botar dentro do álcool Pra passar em alguma dor Dor muscular? É É tipo um gel de massagem Acho que sim Isso aqui é o que? Isso aqui? É erva doce Isso é erva doce Ai, que legal Não sabia Gente, mas eu sou burra Não conheço nada Aqui tem um monte daquele dente de leão Também Que fica voando Tinha um aqui agora no meu cabelo Isso é o que? O que? Isso aqui Alecrim Alecrim Ah Pra fazer chá também Também pra fazer chá Serve pra quê? Pra beber chá Mas serve pra quê? Não serve Eu acho que vocês que estão vendo esse vídeo Devem estar me achando super burra Porque isso deve ser super comum E eu Não sei de nada Isso aqui que tem lá na frente Que eu já mostrei É o que, mãe? É cidreira Erva cidreira E dá pra fazer chá também de? Chá Esse chá aí é gostoso de dor de barriga Dor de barriga Da sono Não é um calmante Esse foi o mesmo que eu mostrei lá na frente Tem mais chá? Tem É Deixa eu mostrar aqui Cadê? Esse daqui é hortelã Hortelã serve pra quê? Pra dor de barriga Só que esse aí é hortelã da folha grande Hortelã da folha grande Ah, isso aqui é couve Olha a couve A couve eu conheço, né, mãe? Pelo menos há alguma coisa Olha só a couve fresquinha aqui, ó Casa da minha mãe Muito chique, né? Aqui tem mais couve E tem hortelã da folha pequenininha Aqui, em cima da terra Qual? Esse pequenininho? Não Perto do teu pé Esse aqui? É Esse aqui também é hortelã Tá falando Pequenininho O povo toma assim Contra a dor de cabeça Hortelã serve pra fazer Suco detox Dor de cabeça Um monte de coisa Tá falando ali E Isso aqui também é chá É Isso aqui é o quê? Cebola É Capim cidreira Capim cidreira, né? Ainda não acabou não Tem esse aqui que é mastruz Esse aqui serve pra gastrite Segundo minha mãe, né? Falou Com leite é bom E Aquilo ali é manjericão fresco Esse aqui é uma plantinha normal Mais hortelã É Mais cidreira Aquilo ali Essa árvore aqui grande É sabugueiro Que faz o chá daquela flor ali Que dá na ponta Pra febre Criança quando tá com febre Quando tá resfriado É muito bom fazer um chazinho de sabugueiro E aqui em cima Tem um pé de chuchu Vocês acreditam? Inclusive aqui tinha o pé de muito mais coisas Tinha o pé de mamão Tinha o pé de ciriguela Tinha um monte de outras coisas Mas Minha mãe falou que pela falta d'água Não pode estar regando sempre Então muitas coisas se acabam Mas Morrem Vou falar uma coisa triste agora Aqui Perguntei ali agora a minha avó E ela falou Que morreu Porque não dava pra ficar regando Que triste, né? Minha vida Vou sentar aqui um pouquinho E vou estudar A lição da escola dominical de amanhã Porque Eu sou professora, né? Então eu preciso estudar E eu não estudei ainda Nada Que vergonha Aqui, ó Vai ser esse tema aqui, ó Noé Um pregador ousado E a leitura Pra vocês quiserem meditar aí Gênesis Capítulo 6 6 6 e 8, né? No geral Olha só Aí tem aqui Falando Mais um pouquinho Vou ver se eu preparo Alguma brincadeira Algumas coisas O que que eu vou Fazer de lanche Etc Vou aqui Trouxe a bíblia aqui Pra eu meditar Enquanto eu espero O bolo de laranja Que eu fiz Ficar pronto Fiz um bolo de laranja Não sei se vai dar muito certo Não, mas O cheiro tá bom Então, gente Vou finalizar o vlog Por aqui Comendo um bolinho De laranja Delicioso Com café A Eloá tá aqui Comendo também Só que ela vai Tomar um suquinho Já daqui a pouco Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vlog simples de hoje E até o próximo vídeo Tchauzinho